Já aprendi a te esquecer E agora viu que eu tô fazendo falta E o que eu fiz, nada valeu E agora eu vou fazer pra que se bloque a porta Que você fechou, ela chegou metendo o pé E sabe como é, acho que não é Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não é Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não é Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não é